Música Ministra, Carolina Monteiro da NBR, da Posto Brasil, eu queria que a senhora, por favor, explicasse pra gente, agora com essa integração do programa Brasil Quilombola, com o plano Brasil Sem Miséria, a expectativa de fato é levar mais políticas públicas aonde elas não chegam ainda? É, exatamente essa é a ideia, o Brasil Sem Miséria tem esse mecanismo da busca ativa que foi muito importante pra poder resgatar uma dimensão de pobreza rural dentre as comunidades quilombolas, nós já temos a essas alturas 214 mil famílias identificadas, 72 mil famílias já cadastradas, metade único, então isso significa que nós poderemos chegar com muito mais celeridade a essas comunidades que ainda não tinham sido beneficiadas pelos programas federais. Mas a maior reivindicação que eles fazem, na verdade, é com relação também à terra. Exatamente. Como resolver essa questão? Olha, são duas dimensões, porque na verdade o acesso à terra ele começa pela certificação da comunidade quilombola e dessas nós já temos mais de 1.800 certificadas, significa que essas comunidades podem tranquilamente receber serviços e programas governamentais, não depende da titulação definitiva para que isso aconteça. Nós temos consciência de que por parte das comunidades o que interessa é a terra, mas também conseguimos, eu acho, temos conseguido cada vez mais fazer com que as comunidades entendam que há hoje no Brasil muitas terras quilombolas sob disputa e esses conflitos, eles retardam a nossa possibilidade de emitir títulos definitivos como manda a Constituição. E uma vez com a terra, a gente sabe que essa comunidade é excepcionalmente rural, eles precisam ser capacitados para cultivar cada vez mais e de forma sustentável. E é isso que o governo espera agora, levar mais capacitação técnica para os quilombolas? Exatamente isso que o MDA tem feito, existe um programa de assistência técnica e extensão rural que é voltado exclusivamente para as comunidades quilombolas e é muito importante que assim seja, porque essas comunidades, como elas têm padrões culturais que são diferenciados da pequena agricultura de uma maneira geral, é preciso que nós tenhamos esse cuidado de ter profissionais de a terra que saibam tratar com essas culturas e principalmente tratar da questão do desenvolvimento agrícola em terras que são terras coletivas. Olha, essa eu acho que é uma iniciativa da maior importância do Ministério da Educação. Nós da CEPIA apoiamos e acompanhamos o Conselho Nacional de Educação em todo o processo de elaboração dessas diretrizes, significa que você vai criar para as escolas um caminho, uma orientação para que elas tratem com essas crianças vindas de comunidades quilombolas dentro da especificidade que essas crianças têm. Porque nós operamos, digamos assim, com uma evasão muito grande de crianças quilombolas exatamente por processos, mecanismos de discriminação que essas crianças sofrem, por desconhecimento por parte da comunidade escolar, de aspectos da história, da cultura que devem ser reforçados na escola, para que a criança quilombola também se sinta incluída. E isso passa com capacitação, nós temos material específico... Exatamente, isso passa por capacitação de professores e também pela criação de materiais didáticos e paradidáticos específicos. Agora, eu acho que tem uma confluência muito grande entre essas diretrizes da educação quilombola e o que nós já temos definido da lei que torna obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Portanto, acabam sendo iniciativas que convergem para conteúdos que são muito semelhantes e que vão se reforçar um ao outro no processo de implementação das diretrizes. Ministro, a senhora pode falar, a gente está dizendo que o senhor tem que matar cotas do funcionamento público, como é a discussão atualmente, o que é que tem que apalocamente, de que cotas, assim como a gente tem na universidade, o que é que está aí, a discussão? Olha, essa discussão está em curso dentro do governo, nós estamos colhendo pareceres de vários setores, do próprio Ministério de Planejamento, da Advocacia Geral, da União, para que com esses pareceres, então, nós possamos levar uma posição governamental para a presidenta, para ela poder fazer a decisão final com relação a isso. Olha, eu não diria previsão, nós temos, do ponto de vista da CEPIR, uma expectativa, não é? Uma expectativa de agora, até o final de 2012, fechar esse Programa Nacional de Ações Apermativas. Ah, isso eu não poderia te adiantar, porque a fase ainda está muito, realmente ainda está muito inicial. E qual a avaliação da presidenta Dilma em relação a essa proposta? Especificamente a proposta do serviço público, isso como eu disse, não foi ainda discutido com ela. Agora, a presidenta Dilma, conforme ela afirmou aqui hoje também, tem uma posição inequívoca sobre a importância das ações afirmativas, e mais particularmente das cotas, como um instrumento fundamental para se superar a desigualdade racial no Brasil. Olha, eu não tive acesso a esses dados, portanto, gostaria de comentá-los com uma certa cautela, mas eu acho que há duas outras coisas para serem vistas. Para além de 34%, ser abaixo da média da composição racial brasileira, o outro aspecto é saber em que funções essas pessoas se encontram. Eu acho que com esse tipo de informação, a gente teria uma condição melhor de comentar e avaliar o dado. Ministro, o que as contas é a AGU, o CPI que mais está cuidando? Planejamento, a CEPIA e a AGU, que deve ser envolvida agora no segundo momento. A CEPIA é a favor da CEPIA. Ah, totalmente. Ministro, o Rio dos Macatos não entrou nas comunidades reconhecidas, denunciadas hoje, e é uma das mais emblemáticas atualmente. A que você deve isso? O que houve? O que pé que está no caso de Rio dos Macatos? Não, porque Rio dos Macatos, na verdade, já foi certificada em outubro de 2011. Ela já recebeu essa certificação. Nesse exato momento, o que acontece é que o governo encaminhou à comunidade qual é a proposta final em termos de permanência da comunidade naquela área, e nós estamos agora aguardando a resposta da comunidade com relação a isso. A reivindicação da comunidade. O documento que foi encaminhado pelo governo através da Secretaria-Geral é um documento que endossa a proposta que inicialmente a Marinha do Brasil já havia apresentado de deixar dentro do território 21 hectares disponíveis para a comunidade como área de moradia e de cultivo e mais uma lista de ações sociais, emergenciais, que o governo se compromete a fazer tão logo essa negociação seja concluída. E está havendo diálogo? A comunidade foi dar uma resposta? Não é isso. Nós fizemos uma rodada de negociação que implicou em três reuniões, no caso aqui de Brasília, três reuniões foram realizadas aqui em Brasília. O governo agora mandou a proposta e está aguardando que a comunidade nos ronda. Eu acredito que quando isso acontecer, vai implicar em que as representações comunitárias retornem à Brasília para que nós nos sentemos novamente para conversar. Obrigada, obrigada. Você acompanhou a entrevista concedida pela ministra Luisa Bairros da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A ministra detalhou as medidas anunciadas agora há pouco para beneficiar as comunidades quilombolas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.